Sabe por que? Tô sem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho O meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu pretinho O meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, fica perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu pretinho Fica perto aqui do seu pretinho Amém